Existem alimentos que enfraquecem os ossos porque atrapalham na absorção de nutrientes essenciais a eles. Sabemos que a manutenção e o desenvolvimento de ossos saudáveis dependem, e muito, da quantidade de cálcio presente em nosso organismo. E a melhor maneira de consumir, ou não, cálcio é por meio da alimentação. Existem alimentos que dificultam a absorção do mineral pelo nosso organismo. Para não correr o risco de errar na hora de escolher o que consumir, separamos uma lista com alimentos que você deve consumir com moderação, porque afetam a disponibilidade de cálcio. Como a presença de cálcio é essencial para manter uma boa rotatividade e manutenção óssea, os alimentos que você deve consumir com moderação, porque afetam a disponibilidade de cálcio no organismo, são refrigerantes, especialmente aqueles à base de cola. Eles têm uma alta proporção de ácido fosfórico que compete com o cálcio e reduz sua absorção, afetando a saúde de nossos ossos. Portanto, para preservar a saúde dos ossos, evite a ingestão de refrigerante. Café O consumo excessivo de café resulta em uma grande ingestão de xantina, substância que aumenta a excreção de calcionurina, e, portanto, favorece a desmineralização óssea. Para preservar a saúde dos ossos, não beba mais que 3 xícaras de café por dia. Sal Alimentos salgados e sal de mesa usados em grandes quantidades favorecem a perda de cálcio, o que afeta negativamente a manutenção óssea. Consuma sal com moderação e reduz a ingestão de alimentos salgados, como embutidos, conservas, salgadinhos e biscoitos. Álcool Beber uma taça de vinho diariamente não prejudica a saúde óssea. O problema acontece quando bebemos em excesso durante vários dias na semana. É que o álcool favorece a excreção de cálcio através da urina e, portanto, afeta a saúde dos ossos. Carne Seu conteúdo de proteínas ricas em aminoácidos sulfurados faz com que um alto consumo de carnes aumente o cálcio ou a excreção de cálcio na urina, o que também prejudica a saúde dos ossos. Assim, dietas muito ricas em proteína podem afetar negativamente nossos ossos. E se gostaram desse vídeo inscreva-se e dê o seu joinha.